Que 2021 foi um dos piores anos dos últimos tempos não é novidade nenhuma, por diversos motivos que a gente sabe muito bem quais foram. Mas foi um ano em que a perfumaria trouxe algumas alegrias também, e no vídeo de hoje eu vou falar pra você daqueles perfumes que, em 2021, se você não conheceu, é bom você colocar na sua lista de atenção agora em 2022. Quer saber que perfumes são esses? Então já deixa aí o seu like, se inscreve no canal e vem comigo! E aí, pessoa cheirosa, beleza? Seja novamente muito bem-vindo ao Fragrance Express, meu nome é Alisson Abreu e eu tô aqui pra ajudar você a escolher o seu próximo perfume. E no vídeo de hoje eu trago aquela listinha com os melhores lançamentos da perfumaria nacional e internacional no ano de 2021. Dentro daqueles que eu tive a oportunidade de conhecer e avaliar, é claro. Com certeza deve ter ficado alguma coisa boa de fora dessa lista, Então, se ao final do vídeo o seu favorito ficou de fora, reclama aí nos comentários que pode ter sido que passou batido por mim, ou que simplesmente ele foi parar na lista dos piores perfumes do ano. Mas antes de entrar nessa lista, eu quero te lembrar que muito do que passou pelo canal em 2021 tá à venda na nossa loja da Shopee. Tem perfume testado, tem perfume lacrado, tem perfume descontinuado, tem até relógio e outras coisas que eu estou desapegando sempre. Dá uma olhada, que se tiver algo que te interessa lá, quando for vendido, esse dinheiro vai ser revertido e reinvestido pra trazer cada vez mais conteúdo pra você aqui no canal. Feito jabá, bora começar a falar desses perfumes, porque a lista ficou até bastante longa. Quero começar a lista fazendo menção a três criações indis nacionais muito interessantes que merecem ser lembradas. A incrível laranja amadeirada de Condé Parfum Bois d'Orange, a versão mais utilizável do ícone da Sapiente Anish, o Euron Sport e o delicioso e interessantíssimo Couro Lounge da Maracujá Brasil. Três construções muito interessantes, muito criativas, de excelente qualidade e performance. Perfumes que valem bem mais do que muito importar do Meia Boca que foi lançado em 2021. Se você quiser saber mais sobre eles, tem resenha completa dos três aqui no canal. Aliás, tem resenha de todos os perfumes que eu vou falar nesse vídeo, é só você procurar aí. Falando de perfumaria importada, 2021 foi um mar de mediocridade que eu consegui salvar três dos muitos que eu conheci graças a King of Decants. São perfumes que estão na minha lista de desejos, só esperando uma boa oportunidade pra eles virarem um frasco. Inclusive, se você quiser desapegar de algum deles, chama no direct. Se você ainda não conheceu nenhum deles, corre lá na King pra você poder experimentar e usa o nosso cupom de desconto. O primeiro deles é o Invictus Victory, um perfume que nem deveria se chamar Invictus pra ser honesto, porque sua construção passa longe daquela proposta aquática especiada da linha. Mas apesar desse defeito, é um eau de parfum bem redondinho que consegue trazer uma equilibrada combinação de notas doces e resinosas no fundo, com um coração leve e confortável de lavanda, além de cítricos e pimenta rosa. Não é um perfume que vai mudar o mundo, mas ele é bem agradável e tem ótima performance. Então, pra mim, ele merece o seu terceiro lugar nessa lista. Esse terceiro lugar poderia até ser do Armani Code ou de Parfum também, mas entre os dois eu fico com o Invictus Victory. Agora, quem veio pra tirar o mercado da mesmice mesmo foi o lançamento da Hermes, o H24. Um aromático diferente e ousado, trazendo uma nuance meio cítrica, meio verde, levemente frutada, que é o ser misturada com nuances metálicas, me trouxe uma bizarra lembrança do aspecto de vitamina de banana gelada. Então, eu não sei muito bem como explicar essa referência, transmitir isso pra você de uma forma positiva, mas o fato é que eu gostei tanto do H24, que eu sequei o frasco do decante que eu tinha aqui só nos testes. Perfume que deu gosto de usar. Não é um perfume muito comercial não, tá? Ele vai agradar perfumófilos mais avançados, mas não é um perfume que é aquela unanimidade. Então, ele fica com o segundo lugar dessa lista. O primeiro lugar fica com mais uma obra-prima da minha casa de perfumaria favorita. A Prada, que lançou o maravilhoso Lunarosa Ocean, que de oceânico não tem nada, então, ao contrário do que eu esperava, não é a resposta da Prada à tendência do azul profundo. É um perfume mais profundo e obscuro, sim, mas é um fulgerzão, com aspecto bem limpo, bem polido, e com aquela nota de íris maravilhosa que só a Prada consegue construir. É um perfume muito elegante, muito confortável, por conta de uma lavanda muito bem trabalhada também, e que traz uma inusitada nota de caramelo na sua base, que tinha tudo pra dar errado num acorde desses. Mas Carlos Benahim e Yanni Flippo conseguiram encaixar ele como uma luva nesse acorde. Não dá pra dizer que ele é perfeito, porque os perfumes da Prada têm como característica serem mais discretos. E quando você cheira uma maravilha dessas... Você vai querer que ele dure mais tempo na sua pele, então você vai precisar borrifar um pouco mais. Mas independente disso, ele é uma criação impecável. O pecado dele mesmo é não ter sido lançado oficialmente no Brasil, então tá bem difícil de achar. Eu não vejo a hora de conseguir um frasco dele de 150ml de preferência, porque esse aqui vai entrar pro panteão dos campeões, aqueles perfumes que compõem, aquela coleção que você nunca vai ver num vídeo de desapego meu. Então, se você achar ele por aí sem estar custando o preço de um rim e duas córneas, nem pensa duas vezes. Compra ele no Blind que eu garanto que é sucesso. E me manda o link pra comprar também, por favor, que eu tô atrás dele. Bom, 2021 foi o ano que finalmente eu comecei a adentrar o campo da alta perfumaria, muito graças às Masterclass do Fábio Navarro. Mas eu tive pouca oportunidade de conhecer os lançamentos desse nicho, então é difícil dizer qual foi o melhor perfume de nicho de 2021. Mas eu tive o privilégio de receber da excelência que é importadora oficial da Creed, o Viking Cologne. E como eu sou apaixonado pela proposta e olfativa Cologne, um perfume desse gabarito obviamente entra na lista daqueles que eu mais gostei em 2021. Além de ir pro panteão dos campeões de todos os tempos também. O que a gente tem aqui é um perfume de altíssimo valor cobrado, mas também de altíssimo valor agregado. Uma qualidade, uma naturalidade de notas que dispensa a apresentação. E uma performance muito acima da média do que você costuma encontrar em perfumes que levam Cologne no seu nome. A Zaru e Ralph Lauren que o diga, né? Ele fixa na minha pele por mais de 7 horas com folga. E o que é que ele traz diferente em termos de cheiro? Aquele típico frescor do Zodacolone com suculento combo de cítricos, combinado com gerânio, lavanda e aquele vetiver maravilhoso da Creed, que é bem limpo e refrescante, quase gélido. É uma pena que o nosso câmbio torne esse tipo de produto tão inacessível, porque é um Cologne que todo amante desse estilo deveria conhecer e foi um dos maiores prazeres que eu tive de cheirar em 2021. Agora, se a perfumaria importada trouxe poucas alegrias, a gente não pode dizer a mesma coisa da perfumaria nacional, que teve um ano mais sóbrio e equilibrado. Não teve muita coisa fora da curva, não. Não trouxe nada muito ruim, nem nada muito memorável, mas todas as marcas tiveram lançamentos que merecem a nossa atenção. Menos a Eudora. Essa aí já tava vacilando faz tempo. Tem até um impression aqui e um Volpe ali, que passam na média, mas nada que seja imperdível e digno de figurar entre os melhores do ano. Apenas melhore pra 2022, Eudora. Nem é tão difícil assim. É só você parar de enfiar a cardamoma em tudo. A concorrente direta da Eudora, a Avon, também não teve um dos anos mais inspirados, não. Mas pelo menos ela merece ser lembrada pelo Black Essential Hot, um aromático especiado masculino que traz uma aquecida combinação de tabaco com canela. É sintético? Literalmente, já que ele usa uma nota sintética de tabaco bourbon desenvolvida pela Sinrise pra Avon. E ela é surpreendentemente agradável pra um perfume que você encontra à venda por volta de R$ 50. A venda é, inclusive, no nosso Espaço Avon aqui do canal. O link também tá na descrição do vídeo. Enfim, pra uma nota que anda bem esquecida na perfumaria nacional, esse baratinho da Avon aqui manda muito bem no custo-benefício e é uma boa porta de entrada pra quem quer conhecer a nota de tabaco. Agora vamos falar das grandes protagonistas do nosso mercado. Afinal, o que todo mundo quer saber mesmo é quais foram os melhores perfumes do ano de Natura e o Boticário, não é verdade? Pois é, não foi uma escolha fácil porque como a qualidade dos lançamentos foi bem linear, bem estável, é meio complicado e até injusto escolher um só. É óbvio que eu tenho meus favoritos. No caso do Boticário é o Malbec Bleu, perfume de qualidade incontestável que concorre pau a pau com o Aqua de Dior Profundo, que inclusive foi um dos meus favoritos de 2020. Mas seria bem justo não lembrar do The Blend Cardamon, em que finalmente o Boticário acertou em todos os quesitos, inclusive uma performance que justifica o seu alto preço. Acho que se fosse numa votação popular, ele seria o grande campeão. Mas o Malbec Bleu é o dono do meu coração. Quer dizer, ou fato. Então diz aí pra mim, você, nos comentários, qual é o melhor? Malbec Bleu ou The Blend Cardamon? E no caso da Natura não foi diferente. Foi tanta coisa boa lançada, tantas propostas diferentes, que seria injusto citar um perfume só. Então escolhe dois. O Homem Reconecta, que é uma obra de arte, perfume padrão internacional. Uma sofisticadíssima combinação de café, cacau e íris, que tem ótima performance, mas ele não é aquele perfumão da massa, não. Não é o tipo que vai agradar todo mundo. Então não é justo eu dizer aqui que ele é o melhor do ano pra você ir lá comprar no nosso espaço Natura, a cegas, não gostar e depois, e me xingar depois. O Homem Reconecta é foda, sim, mas não é pra todo mundo. Não é perfume pra você comprar no escuro, nem pra comprar no calor. Perfume que você pode comprar nessas condições é aquele que você vai pagar bem menos e vai secar o frasco felizão. Humor online. Até porque alegria é a palavra que melhor descreve o delicioso acorde fresco, cítrico e frutado de pomelo, pimenta e pitanga dele. Perfume barato, com boa performance e bom pra usar o ano todo. O melhor humor já lançado, na minha opinião, só perdendo pro finado humor à vista, que inexplicavelmente durou pouquíssimo tempo nos catálogos da Natura. Então, antes que a Natura resolva dar sumiço no humor online, entra lá no nosso espaço Natura, cujo link tá na descrição do vídeo, e garante o seu logo, porque ele é a melhor compra da Natura no ano de 2021. Enfim, tá aí aquela listinha, a seleção com tudo aquilo que foi lançado no ano que passou, que se você comeu mosca, vale a pena correr atrás pra conhecer antes que o ciclo frenético de lançamentos recomece agora em 2022. Se você gostou dessa lista, deixa aí o seu like, porque é assim que você ajuda o canal a crescer. E se você não gostou, diz aí qual foi o perfume que faltou nessa lista. Mas se liga que pode ser que, infelizmente, o seu favorito esteja no infame vídeo com os piores lançamentos de 2021. Se você não assistiu ainda, tá aqui, ó. Corre lá pra ver, porque por hora é isso aí, pessoa cheirosa. Um grande abraço, e te vejo no próximo vídeo.